Aí você pode dizer assim, André, tudo o que você mostrou é muito lindo, eu fiquei emocionado de ver você falando, as lágrimas escorreram no rosto e tudo, mas eu não entendi como é que esse negócio vai ser usado na prática, certo? Bom, a gente vai ter várias aulas aí para discutir vários aspectos sobre isso. Hoje eu estou querendo dar uma visão mais ampla, geral, até porque a próxima etapa do trabalho, que começa na quinta, vocês vão usar os componentes. Então, mais para frente a gente vai retornar para os estilos arquiteturais, mas por enquanto eu quero que vocês entendam como é que se constrói um componente. Como nasce um componente, por que ele é diferente de uma classe, por exemplo, está certo? Bom, na verdade, a história dos componentes de software é uma história longa, e como eu falei para vocês, eu tenho uma disciplina na especialização que eu só ensino isso. Não existe um consenso do que é um componente, várias linguagens tentaram implementar componentes de formas diferentes, E no fundo, no fundo, eu acho que o mais importante é vocês entenderem a utilidade dele, como é que você usa e porque ele é importante. O Java, ele é uma linguagem que eu considero que tem um modelo fraco de componente, certo? Eles, na verdade, criaram um modelo bem simples de componente, e no final das contas, eu diria que deu mais ou menos certo, em alguns aspectos eles foram bem sucedidos, em outros não, eu posso fazer aí uma... O modelo de componentes do Java se chama JavaPin, tá? E eles criaram com algumas características que a gente vai ver aqui, né? Então você vai dizer que o JavaPin tem essas características que você está vendo aí, e eu vou mostrar por que elas existem dentro do componente. Eu não vou conseguir mostrar todas hoje, eu vou mostrar as principais para vocês entenderem, e depois a gente vai descendo para entender melhor as outras, tá certo? Então, o Java, ele faz um tipo de associação que não é um consenso na comunidade, certo? Para o Java, um componente e uma classe são no mesmo nível, tá? Então, um componente em Java é uma classe que é construída sobre certas especificações, certo? Então, os componentes são associados às classes e são instanciados como objetos, certo? Isso não é consenso na comunidade de componentes, tá certo? E eu acho que a gente perde um pouco do potencial completo dos componentes se a gente fizer dessa maneira. Depois a gente vai ter um debate aqui, como é que eu coloco múltiplas classes dentro de um componente. Por enquanto, para seguir a lógica do Java, a gente vai fazer com uma classe só, tá? Depois a gente vai aprender a fazer coisa mais sofisticada. Uma outra coisa que o componente tem do Java, são as propriedades externamente observáveis, certo? A ideia é que eu posso configurar o meu componente sem precisar mexer no código, através dessas propriedades. Eu vou dar um exemplo visual para vocês, tá certo? Os componentes do Orange, ele tem propriedades externamente customizáveis. Que propriedades são essas? Por exemplo, se eu pegar esse componente file, tá certo? Eu tenho que configurar ele para ele acessar um arquivo específico, tá? Então, eu preciso ter um jeito externamente, alterar a propriedade dele para dizer qual é o nome do arquivo que ele vai mexer. E aí ele passa a acessar aquele arquivo. Sem precisar mexer no código interno do componente. Então, essas coisas que eu consigo customizar externamente, por exemplo, Select Columns. A parte que eu customizo externamente, são as colunas que eu quero que ele filtre. Isso são propriedades externamente customizáveis, certo? Então, todo componente, ele deveria ter essas propriedades que você externamente consegue configurar ou refinar o comportamento dele, certo? Essas propriedades externamente configuráveis, elas são adotadas pelo Java. Eu defendo elas, mas elas não são consenso na comunidade também. Tem gente que acha que isso não é uma boa coisa. Tá? Então, a gente vai começar a entender como é que o componente vai funcionar, através de um exemplo que eu já dei aqui na sala de aula, para vocês. Quando eu falei daquela ideia de que eu poderia ter os caras intercambiáveis, lembra? Lembra que a gente fez isso? Era quando eu estava falando sobre polimorfismo. Tá? Agora, eu vou pegar esse mesmo exemplo e eu vou levar o nível dos componentes. Então, basicamente, o que eu mostrei para vocês é que eu poderia, em Java, construir classes que se combinassem mutualmente, contanto que eu combinasse entre elas, previamente, uma certa interface ou uma certa classe. Então, por exemplo, vocês imaginam que eu tenho um cara que faz uma progressão geométrica. Tá certo? E eu tenho um outro cara que plota essa progressão geométrica. Ok? E eu quero chamar esses dois de componentes. Ah, André, mas eles não são classes? São, mas por enquanto, a gente vai chamar eles de componentes. Tá certo? E eu quero criar um negócio elegante, tá? Se possível, usando, inclusive, uma arquitetura Dataflow, em que os componentes se conectam e conversam entre si. Quando você começa a portar os componentes como componentes, você vai ter que dizer o seguinte. Olha só. Todo componente se conversa através de uma interface. Ok? Então, eu vou introduzir um conceito que antes não existia. Esse conceito, ele não existe nas classes. Na orientação objeto, a gente aprendeu a trabalhar com a interface, que a gente chama de interface provida. A interface provida é a interface que eu ofereço para alguém chamar os meus métodos. Certo? Então, toda vez que eu uso a orientação objeto, que eu uso o interface, ou até mesmo que eu defino uma interface de uma classe, eu estou definindo um conjunto de métodos que eu estou oferecendo para a comunidade para que alguém, estranhamente, chame os meus métodos. Não existe na orientação objeto uma forma de dizer que eu preciso de uma interface. Que é o que ele chama de interface requerida. Isso não existe. Está certo? Mas, quando a gente fala de componentes, isso se torna fundamental. A ideia dos componentes é que alguém fornece um serviço. E alguém requer um serviço. E isso facilita as composições. Por exemplo, como é que o Orn sabia que eu podia plugar um componente em outro componente? Como é que ele sabia que eu podia arrastar aquele pudim e que eu ia conseguir conectar os dois? Porque um dos componentes, ele fornece uma interface. O outro, ele requer uma interface. Quando eu puxo um fiozinho, o Orn diz, bom, essa interface que esse cara fornece é compatível com a interface que esse cara requer. Então, eu posso colocar os dois. Então, na lógica dos componentes, agora a gente vai ter que começar a pensar assim. E daí existe uma dependência. Que é a dependência entre a interface provida e a interface requerida. Isso que vocês estão vendo aí é o ML, tá? É a forma do ML de especificar componentes, tá? Bom, então agora a gente vai tentar escrever o nosso componente geometric progression, certo? O componente geometric progression, ele é um componente que vai gerar uma progressão geométrica. ele tem duas propriedades externamente visíveis. Qual é o valor inicial da minha progressão? E qual é a razão que ele vai fazer a progressão geométrica? Tá bem? Professor Oi? A quantidade que tem a progressão de serialismo, também, ou isso já é do... Essa é uma excelente pergunta. Ele está perguntando se eu não deveria ter uma propriedade para dizer quantos números eu vou gerar. Tá certo? Isso depende do desenho das minhas interfaces. Tá certo? Então, tem uma coisa que eu não expliquei aqui, e que eu vou mostrar mais para frente, que eu decidi fazer da seguinte maneira. Como é o geometric progression que está fornecendo a interface, vocês vão ver que é o chart que vai solicitar o número. Então, quem tem a interface requerida é o cara que pede. Certo? Então, o que acontece é que o chart, ele vai me dizer assim, eu quero um próximo número, eu quero um próximo número, eu quero um próximo número. Então, na verdade, é o chart quem sabe quantos números que ele quer pedir. Certo? E é por isso que eu não coloquei a quantidade de números no componente geométrico e progression. Mas eu poderia ter projetado exatamente o inverso. É um tipo de interface que a gente chama de push. A interface push, ao invés de alguém me pedir, eu empurro, eu jogo o número para o cara da frente. Se a interface fosse invertida, o chart também não ia pedir. Tá certo? Na verdade, era o geométrico progresso que ia jogar para ele. Tá aqui o número. E aí ele ia botar. E aí o geométrico progresso ia ter que saber quantos ele ia ter que fazer. Certo? Isso é lindo, gente. Dá pra vocês passarem o fim de semana brincando de componentes, tá? Instala o Orange, certo? E pronto. Desliga a Netflix, desliga tudo. O Orange no fim de semana é sensacional. Tá? Não tem ainda pra TV. Smart TV não tem ainda. Mas um dia, quem sabe, tem. Então, agora vamos ver esse componente por dentro. Vamos ver como é que eu quero fazer ele dentro. Funcionar dentro dele. Tá certo? Todo componente, então, existe uma representação chamada Black Box. E existe uma representação chamada White Box. Então, notem que isso é o lindo dos componentes que vocês não viram até agora. É o jogo de mostra e esconde. Certo? Você mostra e esconde o que você quer pra você controlar a sua complexidade. É como o zoom in e zoom out de um mapa. Tá certo? Se o mapa, ele tá muito próximo, eu vou ver cada rocha, cada banco de areia, cada relevo. Se eu dou um zoom out, eu só vou ver as coisas mais importantes. Aqui, eu posso fazer isso também. Ah, mas André, eu posso fazer vários níveis de zoom out do componente? Pode, porque eu posso colocar componentes dentro de componentes. Então, teoricamente, eu poderia fazer quantos zoom out eu quisesse. Certo? Então, na verdade, o Black Box é uma espécie de zoom out. Eu não sei nada dos detalhes desse componente internamente. Eu só sei o que ele oferece externamente. Depois, existe uma outra visão chamada White Box. O White Box é como se eu abrisse o componente e fosse estudar como é que ele funciona por dentro. Então, eu vou descobrir que dentro do componente eu tenho uma classe que implementa ele. Mais uma vez, no Java, esse é o padrão. Eu só tenho uma classe. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu poderia colocar uma família de classes aí dentro, se eu quiser. Um conjunto de classes que eu trabalhando. E essa classe, ela oferece uma interface. Na verdade, essa é a representação do método de interface. Daqui a pouco eu vou mostrar que você pode representar assim ou detalhar. E esse retornozinho aqui, é a conexão entre o cara que implementa a interface e a interface. Certo? Então, o que eu estou dizendo aí é que eu tenho uma classe que implementa essa progressão geométrica. Ele tem esses métodos de force, next e tem um construtor. E ele tem esses atributos internos que são escondidos. Então, vamos começar a fazer essa nossa classe funcionar passo por passo. Passo número um. Vamos implementar essa classe. Certo? Então, essa é a minha classe geométrica e progression. Certo? É uma classe. Então, a gente consegue ver ela no Eclipse também. Se vocês quiserem. Tá? Tá gravando? Tá. Então, aqui no source. Português. Eu tenho components aqui. Tá vendo? E aqui eu tenho esse charsec aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó. Na verdade, ele aqui não está passo a passo. Ele já está todo implementado bonitinho, né? Mas se a gente ver o sequence aqui, a gente vai ver que tem a classe geometric progression. Tá vendo? É uma classe tradicional, certo? Que vai implementar a minha progressão geométrica. Tá? Aí essa classe tradicional que vai implementar a minha progressão geométrica. A primeira, o próximo passo é o seguinte. Se isso é um componente, a única forma de acesso, e eu já mencionei isso lá atrás, é através das interfaces. Num componente, eu não posso ter acesso direto à classe. Eu vou mostrar pra vocês que a gente vai chegar ao estado da perfeição suprema e absoluta. Que o cliente do componente nunca vai, nem vai saber qual é a classe. Isso é o supremo, o supra-sumo da componentização. Você não sabe qual é a classe. Então, tudo, absolutamente tudo, tem que ser acessado via interface. Certo? Então, pra fazer isso, eu vou ter que pensar tudo na forma de interface. Eu tenho o meu próprio estilo de fazer as interfaces. Eu geralmente crio uma interface, por exemplo, pra acessar minhas propriedades. Então, você tá vendo ali o initial e o ratio. Eu tenho métodos get set. Eu criei uma interface só pra elas. E eu criei uma outra interface pra você acessar a sequência de dados da progressão geométrica. Tá? Então, agora, eu vou pegar isso e vou pensar isso como um componente. Então, olha só. Eu tenho, então, a minha geometric progression properties, que são o acesso às propriedades. E na minha representação simplificada, ela vai aparecer com essas caixinhas aí, que são propriedades que eu posso customizar o componente. Então, essa interface representa essas duas caixinhas que você tá vendo aqui. Tá certo? E a outra interface, que é o iSignless, que é essa interface aqui, ela, de uma forma simplificada, vai ser representada pelo que a gente chama de lollipop. E é essa bolinha pra dizer que ela tem esse serviço provido. Todo mundo entendeu aí? Do complexo pro mais simples? É, eu vou mostrar um truque que facilita muito o trabalho. E é um truque que eu já tinha mencionado pra vocês. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés do geometric progression implementar cada uma das interfaces separadamente, eu vou criar uma interface que erga as duas. e o geometric progression implementa ela. Vocês vão ver que isso vai facilitar a nossa implementação. Então, dá uma olhada como é que eu fiz aqui. Eu criei uma interface chamada iSequence, que é o da sequência. E outra interface chamada iGeometricProgressionProperties, que tem as propriedades. Daí eu criei uma interface chamada iGeometricProgression, que é herdeira das duas. Do iSequence e do geometric progressionProperties. Ele herda as duas. Então, essa interface que herda as duas, ela acaba juntando as duas interfaces. Porque na interface você pode fazer herança múltipla. Então, a minha classe final, ela vai implementar essa daqui, que é a junção das duas. Daqui a pouco vocês vão entender melhor por que eu fiz isso. Na hora de usar, vocês vão entender melhor por que eu fiz esse artifício. Certo? Aí, a ideia é que você vai colocar um componente num pacote. Tá? Então, em geral, o que eu faço? Eu crio um pacote e boto tudo que é daquele componente num pacote. Então, por exemplo, no Java, eu costumo fazer um componente dentro de um pacote. Tá certo? É um padrão que eu sigo. Apesar de o Java não obrigar isso. Tá? Então, como é que eu instanciaria esse componente? Bom, o Java, no padrão Java BIMS, ele exige que o componente, ele seja instanciado, ele tem um construtor que você não passa nenhum parâmetro para o construtor. Ele obrigatoriamente tem que ter um construtor assim, se ele for um componente ou um Java BIMS. Por que isso? Porque vocês vão ver mais para frente, que a gente vai falar do conceito de fábrica de componentes. A fábrica de componentes tem que ser capaz de instanciar um componente sem saber nada sobre ele. E para isso, ele precisa desse construtor sem nenhum argumento. Porque ele vai criar o componente sem saber nada. Então, ele tem que ter um construtor sem argumentos. Propriedades, então, você tem que usar os Gets e Sets que eu já mostrei. Todo o acesso aos dados, aquelas propriedades externamente configuráveis, são feitas através de Gets e Sets. E se você quiser só de leitura, não vai ter o Sets. Todas as propriedades, eu geralmente junto numa interface, mas você pode separar se quiser também. E eu represento por essas caixinhas que ficam embaixo com o nome de cada uma das propriedades. Então, eu posso configurar o componente externamente, chamando os Sets e os Gets, sem alterar código, sem nada. Por exemplo, SetInitial1, SetRatial2. E aí, eu implemento os Gets e os Sets. Agora, a gente vai falar de um conceito novo, que vocês não viram. Ele não existe em Java, está certo? Porque o modelo dos Java Beans, ele é simples demais. Então, ele não tem o conceito de interface requerida. O conceito de interface requerida, ele acaba sendo um padrão de projeto, que mais para frente a gente vai explicar. Então, a ideia é que vocês vão seguir um padrão para construir um tipo de interface que a gente vai entender como sendo a interface requerida. Como é que é a interface requerida? A interface requerida é uma interface que requer uma outra interface. Por exemplo, existe uma interface chamada iSequence, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês. Eu quero agora criar um componente que precisa de um iSequence. E por que ele precisa do iSequence? Porque ele precisa pedir números para o cara que está do lado de lá. Tá? Então, eu vou dizer que esse cara, ele tem uma interface requerida para o iSequence. iSequence. Toda vez, isso é muito importante, tem gente que se atrapalha para caramba nisso. Toda vez que eu tenho uma interface provida e uma interface requerida, quem dispara a ação é a interface requerida sempre. Sempre a interface requerida. Então, a interface provida, ela tem um conjunto de operações. Fornece um conjunto de operações. A interface requerida, ela não fornece nada. Porque ela é requerida. Certo? Ela não tem nada para fornecer. Tudo bem? Quem fornece os serviços é a interface provida. A interface requerida é quem chama a operação e recebe os resultados. É sempre assim. Tá certo? Só que a interface requerida, ela precisa existir, porque é ela que vai ter o método de conexão. Ou seja, agora vai surgir o princípio do conector. O conector é o cara que liga a interface requerida à interface provida. Quem gerencia a conexão é a interface requerida. Ela precisa saber onde está a interface provida para solicitar o serviço. Tudo bem? Então, a interface requerida, ela sempre só vai ter um único método, que é o connect. O método connect, ele vai servir para conectar a interface requerida à interface provida. Tá certo? Quando você chama o connect, ele vai guardar o endereço da interface provida. Quer dizer que na hora que eu faço o connect, ele vai chamar algum serviço da interface provida? Não. Não quer dizer isso. O connect só está dizendo que eu estou conectando os dois. Quando o componente que tem interface requerida precisar do serviço, como ele sabe onde está a interface provida, ele vai chamar, porque ele tem o endereço, aquela interface. Então, a operação connect é sempre fornecida pelo cara que tem a interface requerida. A interface requerida, como vocês vão ver, ela só tem um método, que é o connect e ponto. Certo? Ela sempre vai ter um método connect e ela vai receber com o parâmetro alguém que implementa a interface que ela requer. No caso aí, o iSequence. Tá? Usualmente, o que vai acontecer quando eu der o connect é que o componente B, que tem a interface requerida, ele vai guardar uma referência para o componente A. de modo que, toda vez que ele precisar do serviço de A, ele vai chamar A pela interface provida de A. Esse é o pattern, tá certo? Então, o que eu faço geralmente, e isso é um padrão que eu sigo, é o seguinte. Se eu tenho uma interface provida, chamada iSequence, eu coloco um R depois e coloco iRSequence, é a interface requerida a sequence. Tá certo? O que que a interface requerida a sequence tem? Apenas um método connect para a sequence. É só isso que ela tem, mais nada. Tá certo? Isso é um artifício que nós estamos fazendo. A gente está construindo um padrão que é um artifício, porque o Java não tem o conceito de interface requerida. Tá? Então, a gente construiu aqui um artifício. Então, olha só o que que eu fiz. Mas, geralmente, o que eu faço é isso que vocês estão vendo aí. Vamos imaginar que eu tenho aquele gráfico de barras que ele tem uma interface requerida. Tudo bem? Então, ele vai implementar esse iBarChart. Ele implementa, né? E, na verdade, esse iBarChart, ele vai ter dentro dele essa interface iRSequence. Então, o que que o bar chart faz? Ele tem uma referência... Ele guarda internamente uma variável que tem um endereço de sequence. Certo? E, quando eu dou o connect, ele guarda o endereço de sequence para ele usar quando ele precisa. Então, na prática, o que vai acontecer é o seguinte. Você imagina que... Ah! Além disso, eu quero imaginar que esse bar chart, ele tem um método chamado plot. que ele vai oferecendo uma interface chamada iChart, que vai servir para ele plotar o gráfico. Tudo bem? Ele vai ter uma interface requerida, iRSequence, que vai permitir que ele se conecte em um componente que tem uma interface iSequence. E ele vai ter três propriedades. Uma é se o gráfico é preenchido ou não. A segunda é qual é o caractere que eu vou usar para preencher o gráfico. E a terceira, que é isso que eu tinha perguntado, são quantos números eu vou colocar, quantas solicitações eu vou fazer. Então, a ideia básica é que eu vou ter uma interface provida, uma interface requerida. Eles estão em dois pacotes diferentes, está certo? Então, vamos ver o iBarChart aqui agora no Eclipse. Vamos lá. Ele está nesse outro pacote aqui chamado Chart, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma interface iRSequence, que ela só tem o Connect iSequence, como eu expliquei. Eu tenho uma interface iChart, que tem um método plot, que é quem vai disparar a plotagem do gráfico. E eu tenho essa interface chamada iBarChart, que ela junta três interfaces. Na verdade, existe a iChart, iBarChartProperties e a iRSequence. Essas três interfaces, o iBarChartProperties, eu esqueci, ele tem as propriedades do BarChart, tá? Bom, e finalmente o BarChart, ele faz as coisas todas. Ou seja, ele tem essa propriedade privada aqui, esse atributo privado, que é uma referência para alguém que tem um iSequence, tá certo? E ele tem um método Connect aqui em algum lugar, aqui, olha, que ele guarda a referência com o Connect, tá vendo? Bom, uma vez que eu fiz tudo isso seguindo esses padrões, e que eu coloquei o meu Sequence num pacote, um componente, o meu Chart num outro pacote, outro componente, eu vou fazer uma aplicação que vai montar um componente, montar outro componente, conectar os dois e fazer eles funcionarem em conjunto, tá certo? Que é esse AppOneChartSequence. E aí agora vocês vão ver a coisa num alto nível de abstração. Então o que que o A, esse cara vai fazer? Primeiro, ela vai instanciar o primeiro componente, certo? Que é o GeometricProgression. E vai setar as propriedades dele, que são o Initial e o Ratio. Estão vendo que eu estou fazendo tudo externamente, num alto nível de abstração, tá? Ela vai instanciar o segundo componente, que é o Bar Chart. E vai setar as propriedades do segundo componente, que é, ele é preenchido, usa o caractere sustenido, e vai fazer cinco números. E agora vocês vão ver o famoso Connect. Então vocês tem que lembrar que o BC, ele tem uma interface requerida. Então ele tem um método Connect. Então eu digo BC.ConnectGP. O que que eu fiz? Eu criei uma conexão entre esses dois componentes, tá? Na hora que eu chamar o método Plot de Bar Chart, ele vai funcionar da seguinte maneira. O Bar Chart, ele tem essa conexão. Então o N vai chegar lá e vai dizer assim, olha, aqui está como o Plot funciona internamente, tá certo? Primeiro ele testa se eu tenho conectado a mim mesmo, algum componente, sequence, tá? Que é aquela propriedade que guarda o endereço de um outro componente. Então eu testo se eu estou conectado. Se eu estiver conectado, eu chamo o método First. Porque isso está na interface ISequence, tá? E aí eu vou dar um For aqui dentro e vou plotar o caractere e chamar o Next. Plotar o caractere e chamar o Next, tá? Então basicamente, o Bar Chart chama o First, recebe o número e plota. Chama o Next, recebe o número e plota. Chama o Next e assim vai até o final, tá? Então, hoje eu quero parar nesse ponto aqui, tá certo? A ideia, aí vocês não podem ver isso funcionando aqui dentro. Então se vocês abrirem isso no Eclipse, vocês vão ver aqui a aplicação, tá vendo? Aí a aplicação vocês estão vendo aqui que é no alto nível. Ela instancia o primeiro componente, instancia o segundo componente, conecta os dois e chama o plot. E aí a coisa funciona magicamente, tá? É claro que eu mostrei pra vocês uma aplicação extremamente simples. E aí vocês vão me dizer assim, pô André, mas você fez, pra fazer uma bobagemzinha, você fez oito interfaces, nove, sei lá, deu uma trabalheira. É claro que não se justifica fazer componentes por uma coisa tão simples. Essa coisa simples, ela só serviu pra vocês entenderem como é que é a técnica. Isso se justifica pra você fazer coisas mais robustas, maiores, que vão exigir mais trabalho e a conexão. Tudo bem? Todo mundo entendeu, gente? Legal? Então valeu, gente. Eu vou ter que sair correndo que eu vou lá pra próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.